Esse momento que a gente tá vivendo muito de discutir a respeito do preconceito e tudo mais. E agora há pouco teve uma puta de um debate a respeito do beijo do Robin. Não teve um negócio assim? Esse eu não comprei, não. É, aí era o... Quem era o filho do... Do Robin? Não, não, não o beijo do Robin. Quem que era que agora deu... Super-homem, o filho do super-homem era gay. É, o John Kent, é. Isso. Aí era gay, aí rolou uma discussão muito grande. Você sente que esses personagens têm que trazer essas discussões ou é melhor que nem se meta nessas... A minha opinião... Tua opinião, tua opinião. Uma vez eu falei assim no... Uma vez eu falei no Twitter, já tem um ou dois anos atrás, né? Que eu disse no Twitter... Twitter é difícil vocês expressarem porque tem pouca letra, pouca palavra pra tu mandar. E eu falei o seguinte, que eu acho que cultura pop e militância não deveriam se misturar. Falei isso, só que eu fui mal interpretado. Porque eu quis dizer isso pros canais, pros meios de... Os apresentadores de canal que existem no YouTube, os influenciadores, eles não deveriam misturar conhecimento nerdismo com causas de minoria, essas coisas. Né? Eu acho que não. Eu, na minha visão de YouTuber, de cara que tem canal, de cara que indica as pessoas o que fazer no canal... Eu falaria, não faça isso, cara. Você vai falar de nerdismo, fala só de nerdismo. Só que a pessoa tá achando que eu falei do conteúdo pop no geral. Olha, ele tá dizendo que não tem militância, que não tem política. X-Men é uma coisa que segrega. Tem política, olha aqui o Obama. Ih, aí foi cancelado. Mas... Foi muito além do que você imaginava. Foi muito além. Ih, já foi várias vezes muito além. O que acontece, Rafinha, é que a cultura pop, ela foi muito politizada. Mas muito mais... Quando eu comecei, cara, em 2015, porra, até 2018, não tinha nada disso, cara. Tu falava de Homem-Aranha, tu falava de Superman e acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas... As pessoas não, né? Algumas pessoas gostam de trazer conteúdo nerdismo, conteúdo pop, digamos assim, né? Junto com causas de minoria. Assim, cada um faz o que quer, mas eu acho que... Eu acho que isso pode pesar muito ao assunto em si, que é a cultura pop, né, cara? Porque a pessoa tá indo pro cinema pra ver super-herói, cara. Pra ver Homem-Aranha, né? Eu acho que se você fizer uma coisa que você realmente faça os movimentos de inclusão, o que agrada a galera, se você fizer uma coisa suave, com muitos de fase, não tem problema. Por exemplo, por exemplo, eu achei do caralho o Miles Morales, por exemplo. Do caraca! Entendeu? É. Do caralho que ninguém reclamou. Eu acho que o efeito de uma... Eu entendo o que você tá falando, que às vezes a forçação de barra é ruim pra todos os lados. Mas, por exemplo, porra, você tem lá um cara que é negro e latino ao mesmo tempo, e eu subi, é o Homem-Aranha. Mas sempre teve, cara. Lógico... Não, sempre teve, né? Sempre teve entre aspas, né? A Marvel tenta lançar personagens negros há muito tempo. A DC foi um pouquinho depois e tal. Mas isso tem acontecido. É lógico que vem de uma época, porra, dos anos 40, nos 50, que sim, o preconceito era maior. A luta do negro era muito maior pra entrar. Então, tinha mais personagens loiros de olhos azuis. Tinha muito mais esse tipo de coisa. Mas, com o tempo, isso foi mudando. Hoje em dia é perfeitamente normal, cara. A gente vê uma revista em quadrinho com um personagem negro, um personagem LGBT. É normal. Agora, o que eu vejo muita reclamação não é você pegar e criar um personagem LGBT ou um personagem negro. Isso não, cara. Totalmente de boa. O problema é você pegar um personagem que existe, como Bruce Wayne, transforma ele em LGBT. Aí o pessoal não gosta. Você vai perguntar pra mim, PT, o que você acha? Pô, cara, isso não vai mudar a minha vida em nada, né, cara? Eu vou continuar fazendo o vídeo do mesmo jeito. Não é um personagem de história em quadrinho que vai guiar o meu destino. Não vou. Eu vou continuar vivendo. Mas tem gente que não gosta, cara. Tem gente que não gosta. Esse do John Kent, em especial, que é o filho do Superman, eu não liguei. Nem porque eu acho que não tem... Mas, assim, a galera... Eu entendo quem liga e eu entendo quem não liga. Mas, mãe, me ajuda a entender quem liga, então. Tá, eu digo quem liga. Quem liga é o cara... Primeiro, vamos falar do quem não liga. Tá. Quem não liga, pô, tem que ter personagens LGBT, porque colocaram o John Kent homoafetivo, né? Enfim, bissexual. Então, a... Aí o pessoal... Ah, qual o problema? Tá trazendo mais inclusão pra história desse quadrinho. Bacana isso, legal. Só que quem não gosta... Só que, lembrando, eu sempre falei assim, se é um personagem novo, não tem problema nenhum, né? Que inventaram. Aí os caras falam assim, mas como assim? O personagem novo é seu filho do Superman? Filho do Superman que foi inventado em 2015, porra. Mas e o ar? Não veio nenhum, cara. E não saiu em nenhum momento, cara. Não apareceu, cara. Ele nasceu em 2015, com três anos de idade. A gente vai falar assim, pô, então como é que ele tem 17? Mas sabe o que eu acho? Ele entrou num buraco negro, cara, e cresceu. Eu entendo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho muito louco o cara se preocupar ou se importar com a sexualidade de um homem que voa. Ninguém voa. Esse cara não existe. Você tá preocupado se ele dá o cu ou não? Quer dizer, não faz o menor sentido isso, cara. Não, inclusive falaram que o Superman, ele saiu de cripto e o John Cage saiu do armário, né? Tava falando isso. Mas aí, aí o que acontece? E a galera que se preocupa, nesse caso, por mais que o John Cage seja personagem novo, porra, mas é um novo super-homem. Ele tem um símbolo do super-homem. Aí os caras falam, não, super-homem não pode ser super-gay. Os caras tão, sabe, levantando isso aí. Aí fica essa guerra. Posso te falar? Eu acho, apesar de estar cagando pra isso, eu entendo o cara que, olha, realmente assim, o super-homem, né, ele ser homossexual, eu acho que realmente não combina tanto com o nome super-homem. O nome não combina. Batman, homem-morcego, você não sabe o que faz o morcego, mas o super-homem especificamente talvez realmente seja... É, cara, é tipo você... Se fosse o The Flash que vai ali e dá e ninguém nem viu. É por isso que existe uma Batgirl. A Batgirl não é Batman, entendeu? É. Tem que ter personagens que não é do gênero feminino, gênero masculino. Entendi, entendi. Enfim, agora eu não liguei pra isso, a galera ligou.